O Magrelo tá forte com a Glock camuflada com o penton de Robocop E para as piranha... Que gosta do malote O malvadão tá forte, cheio de balote O 2K tá forte, cheio de balote O Xuxaves tá forte, cheio de balote Da bloca e camuflada com o petão de robocó O ratinho tá forte, cheio de balote Da da bloca e camuflada com o petão de robocó O bote com os cria que tá de petão Que tá com uma hot depois do plantão Vai brotar lá no trem bala e vai fuder na visão Vai brotar lá na doce e vai fuder na visão Vem sentar pra ladrão, vem sentar pra ladrão Mói tá canal só chota e rouba seu coração Vem sentar pra ladrão, vem sentar pra ladrão Mói tá canal só chota e rouba seu coração Mói tá canal só chota e rouba seu coração SB é a 12, a 12 é USB, o TB é a 12, a 12 é o TB Tu tá com a chota, nem bandido, bandido tá com o pau e você Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai desce, vai desce, desce, vai desce, vai desce aí Vai bate, vai bate, vai bate, vai bate a bunda no chão que o magrelo tá de piti Vai bate a jota no chão que o gafi tá de piti Mas quando ela deu fuder na onda, na onda do tchô-tchô-mere Ela procura quem, tá ligado? É o DJ 2L Ela é criminosa, quer fuder com nóis na pele Ela é criminosa, quer fuder com nóis na pele Desce, 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 coaxote e aquece Vai mandar pra tu, no pedrinho, no engenhar mulher Anda pra tu, dá o tibu, dá o tibu, dá o tibu com o bubu no peru Dá o tibu, dá o tibu, dá o tibu, dá o tibu com o bubu no peru Dá o tibu, dá o tibu, dá o tibu com o bubu no peru Ela dá o tibu, dá o tibu, dá o tibu com o bubu com o bubu Hoje o DJ da Vipirana vai mandar pra tu O Pedrinho, no engenhar mulher, anda pra tu Parece que nem fala, parece que dá ideia Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Novinho conquistador, conquista eu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Nem foi no ouvido, já tá me citando a beça Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais E por um baile do doze Empurrar que eu sou puta Empurrar, empurrar, empurrar que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurrar, 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 empurrar Eu sou puta Empurrar, empurrar, empurrar que eu sou puta Ela sabe que eu sou casada, ela quer ser minha amante Vou dar um cordão de ouro e um anel de diamante Mas quando me ver no baile Vou te dar um papo importante Vem cá você, cabocê tá vande Pô lado pro outro, bode ignorante Passa essa rana no meu traçante Joga essa bunda pro traficante Vem cá você, cabocê tá vande Pô lado pro outro, bode ignorante Passa essa rana no meu traçante Joga essa bunda pro traficante É o MC Nael Vai te dar um papo importante Vai tá doce, baile pro doce Aqui no baile tá doce Vai tá doce, topa doce Vai tá doce, topa doce Aqui no baile tá doce Vai tá doce, topa doce Então velho, vira sapá Vem cá que você tá sensacional Vem vira sapá Também tudo tá sensacional Vem dá um chá de porcento Falma só de vaginal Faz galope no pau Faz galope no pau Coldé tá vindo cão O DJ Darbica tá te mandando Você tá sensacional Recursando da minha piroca Tá fenomenal Faz galope no pau Faz galope no pau Faz galope no pau Vem foder com os pitbull com os faixas pretas da favela Que pega sua xerequinha e acaba com ela Vai tomando piroca da noite toda a sacadela Quando amanhece o dia da vitin te dar leite na goela Vai tomando piroca da noite toda a sacadela Quando amanhece o dia da vitin te dar leite na goela Quando amanhece o dia da vitin te dar leite na goela Vai tomando piroca da noite toda a sacadela Vai tomando piroca da noite toda a sacadela Vale da Bersoura, bota da Bersoura Vale da Bersoura, é quem tem a da Bersoura Foram fome da Bersoura Vale da Bersoura Tensa pro chefinho do jeitinho Vale da Bersoura, tensa, 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 tensa pro chefinho, tensa, tensa pro chefinho do jeitinho Tchau, tchau. Vagô, 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 vagô. Vagô, vagô, vagô. Taquei o cabelo em branquinho, no pique loiro pivete. Na onda do Black Label todo mundo se diverte Hoje ela quer soca-soca, hoje ela quer mete-mete Os cria que te pega e tu nunca mais esquece FP que te pega e tu nunca mais esquece Sabe por que? Hoje é dia de putaria na base com as periguete Hoje é dia de putaria na base com as periguete Hoje ela quer soca-soca, hoje ela quer mete-mete Hoje ela quer soca-soca, hoje ela quer mete-mete Os cria que te pega e tu nunca mais esquece Vou socar essa bucetinha segurando meu AK Vou socar essa bucetinha segurando meu AK Vou socar, eu vou socar, tá? Vou socar essa bucetinha segurando meu AK Tá soca, Diana, você tá dando a vem Tá soca, Diana, você tá dando a vem Tá soca, Diana, você tá dando a vem A bucetinha dessa não vem, vou socar, vou socar A bucetinha dessa não vem, vou socar, vou socar A bucetinha dessa não vem, vou socar, vou socar A bucetinha dessa não vem, vou socar, vou socar Tá tentando de lembrar de primeiro Dropa doeu no Pin oyente dropa doeu Dropa Vem que ta tocando é putaria Confirmada Vem que Thi�도 tá cantando é putaria Confirmada Phplz solta putaria As piranha se amarra que no baile do trem bala Você faz essa parada O Davi mandar Você faz essa parada Joga a shota na PT Na PT cromada 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 Torça pro Vic Tim que tu é puta e é safada Torça pro Davi que tu é puta E essa parada Ela não quer se dá pra playboy Ela quer dar pra bandido Quer sentar pra quem trafica Quer dar pra quem troca ativo Ele vem jogando DG que tá te chamando Ele vem jogando Com a xereca vai sentando Ele vem jogando Davi que tá te chamando Ele vem jogando Com a xereca vai sentando Ele vem jogando Davi que tá te chamando Ele vem jogando Com a xereca vai sentando Ela vai sentar com o DJ Davi, na onda da balinha Ela vai sentar com o DJ Davi, na onda da balinha Tô bem novinha, sentando na pita, bem novinha, sentando na pita Joga chega no Davi, pô, na onda da balinha Tropa do toso, tropa do toso, tropa do toso, tropa do toso